Existem alguns áudios espalhados pela internet que são capazes de deixar qualquer um assustado. Um exemplo deles é o áudio original que resultou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Ou então sons vindos do céu sem nenhuma explicação. E por mais que isso seja um pouquinho assustador, é melhor que a gente conheça a origem deles, né? Então é melhor apagarem as luzes, porque hoje nós ouviremos 7 áudios mais perturbadores de todos os tempos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Olá família, como estão? Antes de começarmos o vídeo, já clica no like aí embaixo. Se você caiu aqui de paraquedas, clique no botãozinho vermelho para fazer parte da família Mundo Inverso. E é muito importante que você também ative o sininho para receber os próximos vídeos. Belezinha? Agora vamos começar nossa lista de áudios. Ghost Tape Durante a Guerra do Vietnã, o exército americano descobriu que segundo as crenças vietnamitas, Se o corpo não é enterrado em sua terra natal, a alma não descansa em paz. Assim, resolveram se aproveitar das crenças locais para tentar afetar os vietnamitas psicologicamente. Eles esconderam caixas de som pela floresta e tocavam o áudio tentando assustar eles. Em algumas partes do áudio, uma criança fala Papai, papai, vem para casa comigo. Vem para casa, papai. Já outras, parecia a alma de um soldado chorando, dizendo que nunca mais viria a família novamente. E um monte de outras coisas delicadas. Aí a gente imagina, né? Um áudio tão tenso assim, tocando no meio da guerra, com certeza iriam deixar os soldados abalados, Assim se tornando um alvo fácil para o exército americano. Blop Nós sabemos que pesquisadores utilizam microfones de alta qualidade para captar sons das profundezas, né? E calma, a ideia é apenas catalogar sons de animais, como baleias, golfinhos ou qualquer outro peixe. Acontece que em 1997, a administração oceânica da América registrou um áudio muito diferente dos demais. Ele possui um som intenso e nunca nenhum equipamento tinha captado essa frequência anteriormente. Ouve só um pedaço dele. Pesquisadores até hoje não conseguiram descobrir quem fez esse som. E por esse motivo, existem diversas teorias. A mais aceita é que talvez seja alguma espécie das profundezas que nunca foi encontrada. Porém, tem gente que até diz que esse som é das portas do inferno. E eu não preciso nem falar de outras teorias muito mais loucas, né? Agora aquela dúvida. E aí, vamos acreditar no quê? Desde 2008, diversos vídeos circulam pela internet, mostrando pessoas que ouviram sons estranhos vindos do céu. O mais bizarro é que isso acontece em diversos países diferentes. E basicamente, não tem uma explicação. E acreditem, família. Todo tipo de teorias já surgiu com esses sons. Desde a chegada do apocalipse, até uma possível visita extraterrestre. O mais louco é que a NASA alega que esses sons não são nada demais. Na realidade, são das placas tectônicas do nosso planeta. Que quando se movimentam, pode ecoar esse som. E vamos combinar, né? Bem que parece um instrumento musical. Agora, se a NASA por um acaso estiver errada, ou estiver querendo encobrir alguma coisa, o que será que esse som possa ser? Hospício Ogden Esse é um hospício que foi abandonado há muitos anos. E vocês sabem que tudo que é abandonado, deixa uma quantidade imensa de rastros. Principalmente para pesquisadores paranormais. Pois bem, família. Uma equipe desses pesquisadores decidiu deixar os seus equipamentos de gravação durante uma noite inteirinha no hospício. E o resultado foi surpreendente. Você com certeza ouviu barulhos de água como se uma pessoa estivesse nadando em uma piscina ou algo do tipo, né? Mas e se eu te falar que não existe água no hospício abandonado há mais de 20 anos? É, família. Esses pesquisadores, então, associaram esses barulhos a um possível espírito de um menino que morreu afogado ali há muitos anos atrás. Mas, sem dúvida, é bem estranho ouvir esses barulhos, né? Exorcismo de Annelise Mitchell Esse é um dos áudios mais chocantes que existem na internet. E se você já assistiu o filme O Exorcismo de Amy Rose, vai sentir uma certa semelhança. Isso porque o filme foi fortemente baseado nesse caso da vida real. Agora é aquela hora que a gente vê em filmes de terror, né? Baseados em fatos reais. Ai, o negócio prende que é uma beleza. De forma resumida, Annelise era uma mulher alemã que morreu aos 24 anos depois de mais de 60 exorcismos, família. Pode parecer chocante, né? Mas algum deles foram registrados em áudio. Por ser um áudio bem forte, se você for sensível, eu aconselho deixar no mudo até eu voltar para o vídeo. Então, lá vai. É bem forte, né? Esse foi apenas um trecho do acontecido. Mas o caso dela ficou mundialmente famoso. Porque ela dizia que até mesmo Hitler, Nero e Judas estavam no seu corpo. Mas é claro que tudo tem um outro lado, né? Muitas pessoas acreditam que ela era apenas uma garota com problemas psicológicos. E que não foi dado devido ao tratamento que ela precisava, né? Para combater a doença. Por isso acabou morrendo muito jovem. Henry McCable Henry tinha apenas 32 anos e não estava no melhor momento de sua vida. Já que estava se separando de sua esposa. E também estava prestes a ser demitido. Acontece que ele saiu para beber com alguns amigos. E no final pediu para um dos caras que estavam lá com ele, deixá-lo em algum posto de gasolina. Algum tempo depois, ele enviou esse áudio para a caixa de mensagens da sua ex-esposa. Duas horas depois, o seu irmão recebeu uma ligação dele, onde ele parecia chorar bastante. Infelizmente, essa ligação não foi gravada. Então, por isso que não tenho como mostrar aqui para vocês. Após isso, Henry sumiu por meses. Até que um dia o seu corpo foi encontrado em um lago remoto muito longe da cidade. É perturbador, né? Chimpanzé Muitos de vocês podem não conhecer a história de Charla Nash. Mas acredito em família, ela literalmente vivenciou um pesadelo. Em 2009, Charla estava na casa de sua amiga, Sandra Herald. Que até então era criadora de chimpanzés. E utilizava os bichos para fazer propagandas de televisão. Inclusive, ela fez até para Coca-Cola. Porém, por algum motivo, o chimpanzé de Sandra fugiu da gaiola e atacou violentamente a Charla. Sandra não conseguiu fazer muita coisa. Apenas ligou para a polícia pedindo socorro. E temos uma parte desse áudio aqui. Podemos ver que o áudio não é nada suave, né? Charla teve seu rosto todo destruído pelo chimpanzé. Como também suas mãos, comida e quase morreu, família. Hoje, após passar por mais de 20 cirurgias plásticas para reconstruir só o rosto. Ela dá palestras motivacionais. Então é isso, família. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei se você não fez isso lá no início. Se inscrever no canal no botãozinho vermelho. E deixar um comentário bem supimpa aqui embaixo, belezinha? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus